Bem-vindo ao São DeCodexo, o seu programa de novidades no mercado dos MMOs. E galera, começando um novo mês, já estamos em agosto e chegou aquele momento, aquele vídeo que vocês tanto gostam, que vocês tanto adoram aqui no canal. Vamos dar uma olhada quais são os MMOs mais procurados, quais são os MMOs que estão fazendo mais sucesso no Google Trend. Afinal de contas, World of Warcraft conseguiu se recuperar e passou os outros MMOs. Final Fantasy XIV está ganhando o momento, está ganhando os jogadores e ficou no topo da tabela. E será que o New World está hypado, está empolgando os jogadores do mundo inteiro? Vamos dar uma olhada nos MMOs mais populares no mês de julho aqui para vocês. Mas galera, antes de continuar, eu queria falar com vocês de um parceiro aqui do canal, que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor do jogo, diminuindo a latência, o MS, seus jogos online. Porque aqui no Brasil, muitas vezes a gente acha que o problema da nossa velocidade, dos nossos MMOs, é a velocidade. Que você tem que botar 200, 500, 1 bilhão de megabytes de velocidade que vai resolver todos os seus problemas dos seus jogos online. Só que não, o problema é a rota. Os nossos provedores aqui têm uma rota da sua casa até o servidor do jogo muito ruim. Você fica dando voltas pelo mundo e você concorre com todo mundo que usa aquele mês de provedor. Então, quando você está jogando o seu MMO, você está no mesmo caminho, na mesma rota que o seu vizinho que está jogando League of Legends, com o outro que está jogando Country Strike, com o outro que está baixando o filme do Netflix. Está todo no mesmo lugar. O NoPing vai criar um atalho, uma conexão direta do seu computador para o servidor do jogo, diminuindo o MS, o ping do seu jogo, deixando seus MMOs muito melhores. E como você vai ter uma rota direta, ele vai acabar com apenas pacote e com desconex. E para completar, ele tem uma nova ferramenta que também otimiza o seu computador aumentando o seu FPS. Tudo isso num programa só, tudo isso numa conta só. Ah, Codex, parece ser muito bom para ser verdade. Será que eu não poderia testar mesmo para ver se realmente funciona? Pode. Você pode testar o NoPing sem pagar nada por 7 dias, também conhecido como uma semana. E se você gostar, você paga 30% mais barato. O que você vai ter que fazer? Eu vou botar um link aqui embaixo. Você tem que clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LORGEMESSA. Só isso, galera. Importante. Tem que fazer o cadastro, tem que criar a sua conta pelo link. Porque senão você não ganha 7 dias e não tem desconto. Clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e o cupom LORGEMESSA. Muito obrigado para todo mundo que já usa e muito obrigado para todo mundo que vai usar. Galera, vamos lá. Vamos começar. Antes, eu tenho que fazer aquele pequeno disclaimer e explicar de onde vêm esses números. Hoje em dia, a maioria das empresas de MMOs, maioria não, todas, não divulgam seus números. Ninguém sabe quantos jogadores tem World of Warcraft, Final Fantasy XIV, Elders Cross Online. É um segredo. Então, não tem dados para a gente saber quantos jogadores, quantos assinantes cada um desses jogos tem. Um dado que nós temos, que é utilizado para tentar entender como é que funciona, quais os jogos estão mais hypados, é o Google Trends. O que é o Google Trends? É uma ferramenta da Google que mostra para a gente quais são os termos mais procurados. Isso quer dizer, se um jogo está em primeiro, quer dizer que é o jogo que tem mais assinantes? Não, é o jogo mais hypado, que as pessoas estão mais procurando, que as pessoas estão digitando para saber sobre aquele jogo. Então, isso aqui não quer dizer que o jogo está em primeiro ou está em segundo, nem nada disso. Ele mostra para a gente o hype, o interesse das pessoas naquele jogo, naquele momento. Então, deixando isso de lado, não é para depois ficar sabendo, ei, eu vi lá no Codex e o Final Fantasy tem mais assinantes. Não, você viu no Codex que o Final Fantasy, ou o New World, ou o Elders Cross Online, ou o que quer que seja, tem mais procura, tem mais hype do que os outros jogos. Beleza? Mas vamos lá. Eu vou mostrar a vocês, como sempre, mundo, Estados Unidos e Brasil, porque eu acho que é muito importante para entender o que está acontecendo. Seria muito interessante também ver os dados da China, só que dados da China não são confiáveis, não dá para saber, tá bom? Então vamos lá. Galera, eu estou aqui com os dados. Primeiro, vamos dar uma olhada nos dados mundiais. Quais são os MMOs mais procurados no mundo inteiro? Eu coloquei aqui World of Warcraft, Final Fantasy XIV, Old Scrooge Escape e New World. Por quê? Ah, coloque Black Death, ah, coloque U222. Porque, galera, esses outros jogos não são muito procurados, então, na maioria das vezes, eles ficam com uma linha na tabela. Não tem tanta gente procurando esses jogos, tá bom? Eu não coloquei porque esses aqui são os que eu mais gosto. É porque são os jogos mais procurados e os mais interessantes para trazer aqui para vocês, tá bom? O que nós temos? Galera, esse gráfico mostra a procura nos últimos 12 meses, no último ano. O que nós tínhamos lá em agosto do ano passado? Nós tínhamos World of Warcraft com 67, nós tínhamos Final Fantasy XIV com 30, nós tínhamos Old Scrooge Escape com 22 e New World com 1. O World of Warcraft, ele teve um pico em novembro com o lançamento de Shadowlands, que chegou a 100, é o teto. 100, porque o que é um 100 nesse gráfico? É quando, nessa linha de tempo, no último ano, quando que o jogo ficou mais alto? Foi então em agosto, então ele é o 100, tá? Sempre vai ter um 100. 100 aqui é o World of Warcraft, o Final Fantasy XIV. Aí, nessa época aqui, o Old Scrooge Escape até chegou a passar o Final Fantasy XIV. A gente tinha Old Scrooge Escape com 23, Final Fantasy XIV com 18 e menos 1. Galera, vocês estão vendo aqui que o World of Warcraft sempre esteve na frente até esse finalzinho. Esse finalzinho aqui é muito importante para a gente entender o que está acontecendo pelo mundo. Nós temos, pela primeira vez, Final Fantasy XIV passando o World of Warcraft no mundo. No mundo. Na busca mundial, hoje, Final Fantasy XIV é mais procurado que o World of Warcraft. Nós temos Final Fantasy XIV com 56, World of Warcraft com 54, New World com 23, que foi o Closed Beta, 23, e Old School Noescape com 14. Se a gente vem aqui embaixo, a gente vê que mesmo o Final Fantasy XIV só passou no final, então o mundo inteiro aqui está mais azul, porque é onde... porque o World of Warcraft está mais na frente. Vamos ver os últimos 30 dias, que isso aqui é bem legal para a gente entender a tendência. Mais uma vez. Nos últimos 30 dias, está vendo aqui, o World of Warcraft está na frente. Chegou aqui no dia 17 de julho, o Final Fantasy XIV passou, teve uma briga aqui na semana de julho, mas aí o World of Warcraft passou de novo, o Final Fantasy XIV passou de novo, o World of Warcraft só conseguiu retomar quando teve o escândalo no dia 29, quando explodiu o dia 28, explodiu o escândalo, aí o World of Warcraft subiu, porque as pessoas estavam procurando o World of Warcraft, mas o Final Fantasy XIV ficou na frente. Olha aqui o New World. Mundialmente, o New World ficou ali em 49, no dia que começou o Closed Beta, no dia 20, tá? Então a gente teve aqui no dia 20, World of Warcraft e Final Fantasy empatado, 68, 68, New World 49, e o Old School Unescape com 20. E aqui embaixo a gente já vê que em alguns países, você já tem uma predominância. Quando o país está em azul, quer dizer que é o World of Warcraft, é o termo mais procurado. Quando está em vermelho, é o Final Fantasy XIV, quando está em verde, o New World, e quando está em amarelo, o Old School Unescape. Estados Unidos e Canadá, o Final Fantasy XIV já passou, mas a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais pra frente. Austrália, o Final Fantasy XIV já passou. Finlândia, o Final Fantasy XIV já está empatado aqui. Inglaterra, o Final Fantasy XIV passou bastante, 41 a 37. Rússia, World of Warcraft continua muito forte, a Argentina continua muito forte, tá bom, galera? Onde foram os países que o New World foi mais procurado? Vai ter Brasil, quer ver? Brasil, primeiro lugar, mas vocês já vão ver isso aqui, tá? A gente já viu aqui do mundo. Vamos dar uma olhada agora no Brasil, e depois vamos dar uma olhada no Brasil, depois a gente vai pro Mundial, porque o Brasil, os Estados Unidos, eu acho que é o mais interessante de tudo aqui. Brasil, galera, Brasil, o gráfico é muito maluto, porque aqui no Brasil, o pessoal, ele joga todos os jogos. Mas o que a gente tem aqui, em ano passado, em agosto do ano passado, nós tínhamos World of Warcraft com 70, Tibia com 68, Black Desert com 27, Final Fantasy XIV com 19, New World com 3. Aí aqui teve aquele primeiro close to the battle, lá no ano passado, com New World, New World chegou a 58, passou, ficou ali, World of Warcraft 75, Tibia 72, New World 58, e os outros mais embaixo, beleza? Aí aqui a gente veio, lançamento de Shadowlands, aqui como vocês podem ver, no Brasil, os dois N1s que são mais procurados, são o Tibia e o World of Warcraft, tem uma disputa muito grande entre os dois. O World of Warcraft, Chelsea, Shadowlands, passou, se manteve até mais ou menos janeiro, e aí o Tibia recuperou, começou a briga, e aí o Tibia ficou na frente, aqui, e o World of Warcraft, só Dema recuperado no dia final de julho, quando, acho que deve ter sido lançado, o patch 9.1. Mas olha aqui o New World, olha o New World chegando a 100%. No último ano, no último ano inteiro, o termo que foi mais procurado, nos últimos 12 meses, foi New World na semana de 18 a 24 de julho. New World foi mais procurado que Tibia e World of Warcraft, nesse ano inteiro, nessa semana. Vamos ver aqui os últimos 30 dias, para dar uma olhada nesse New World aqui, olha aqui. Tudo embolado, World of Warcraft, Tibia, Final Fantasy X, 14, Black Death embolado, 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 aí chega o New World, olha o que aconteceu com o New World, New World explodiu, naquele primeiro dia, depois ele teve uma queda, no dia seguinte, ele explodiu um dia só, depois já teve uma queda muito grande, e foi caindo, foi caindo, foi caindo, e agora o interesse já está lá embaixo. Ah, quer dizer que o jogador brasileiro perdeu o interesse? Não, não é isso. O jogador teve interesse no primeiro dia, mas esse interesse logo caiu, e ele não se sustentou. Olha o gráfico brasileiro, o gráfico brasileiro é um arco-íris, tem todas as cores aqui, lá no Acre só se joga Black Desert, a única pessoa que mora no Acre joga Black Desert, World of Warcraft é muito forte ali na região norte, nordeste, Minas Gerais, o Tibia é muito forte em São Paulo, na Bahia, ainda tem aqui, Black Desert também é muito forte em Tocantins, ainda tem aqui, em Mato Grosso tem mais gente jogando no Final Fantasy XIV que qualquer outro jogo, cara, o gráfico brasileiro é muito maluco, e tem aqui, e o New World vai ganhar em Rondônia, vai ganhar também em Goiás, e vai ganhar lá no Rio Grande do Norte. O Brasil é uma loucura, aqui os jogadores jogam todos os tipos de jogos, não ficam apenas em um jogo. E para terminar galera, vamos olhar o americano, porque eu acho que o americano é o mais importante por vários motivos, porque o americano é onde a grande maioria das empresas vive, fica, é onde a moeda é mais forte, então mesmo que tenham menos jogadores, o que acontece nos Estados Unidos tem impacto muito grande no resto do mundo, porque apesar da economia inglesa ser muito forte, tem pouca gente na Inglaterra, então nos Estados Unidos a economia é forte, e tem muita gente, então o que acontece nos Estados Unidos reflete em todos os outros lugares, vamos dar uma olhada nos Estados Unidos, últimos 12 meses nos Estados Unidos, 12 meses, aprenda a falar certo como carioquês, os últimos 12 meses nos Estados Unidos, World of Warcraft, em agosto de 2020, World of Warcraft com 60, Final Fantasy XIV com 33, New World com 1, lançou o Shadowland, o World of Warcraft foi para 100, Final Fantasy XIV com 22, e o New World continua com menos 1, vocês estão vendo aqui que ao mesmo tempo, depois o Shadowland foi lançado, a gente começa uma queda, e o Final Fantasy XIV começa uma subida, começa uma subida, começa uma subida, até que chega aqui na semana que teve a FanFest, o Final Fantasy XIV passou, aqui não está aparecendo porque, porque aqui pega a semana não um dia, passou, até que chegou nesse dia aqui fatídico, que foi o dia, a semana que o Asmogold começou a streamar o Final Fantasy XIV, desde que o Asmogold começou a streamar o Final Fantasy XIV, ele passou, e nunca mais ficou atrás, só que mais que isso, olha a diferença, o Final Fantasy XIV, nunca tinha conseguido passar o World of Warcraft, e desde que o Asmogold começou a transmitir, ele passou e colocou uma diferença 73 a 39, 70 a 39, olha aqui o gráfico do último ano, o gráfico é só azul, é só o World of Warcraft, vamos ver dos últimos 30 dias, antes disso, peraí, últimos 90 dias, mais fácil, 90 dias, 90 dias, olha aqui, uma briga ferrenha entre Final Fantasy XIV e World of Warcraft, mas o gráfico já começa a ficar aqui vermelhinho, e aqui, quando ele passou no dia 3 de julho, nunca mais o World of Warcraft conseguiu recuperar, e na verdade o World of Warcraft está caindo, e o Final Fantasy XIV subindo, e o New World aqui, o New World a gente vai ver melhor quando vem nos 30 dias, gráfico dos últimos 30 dias, olha o 30 dias, dia 3 de julho, o World of Warcraft passou, Final Fantasy XIV passou, e nunca mais ficou atrás, pelo contrário, a diferença só aumenta, e olha aqui o New World, dia do anúncio do Closed Beta, o Final Fantasy XIV é 68, World of Warcraft 45, e o New World 25, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Para que vocês entendam que o New World, ele está hypado, mas o hype no Brasil é muito maior do que qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do mundo, como eu mostrei aqui para vocês, quando vocês pegam os dados mundiais, o país que mais teve procura, proporcionalmente pelo termo New World, foi no Brasil, então para que o jogador entenda, o hype aqui no Brasil, mas esse hype não aconteceu no resto do mundo, não é que não tenham pessoas interessadas, mas não chega nem perto o hype que aconteceu aqui, porque o jogador brasileiro muitas vezes vive em uma bolha, e acha que como aqui está hypado, o mundo inteiro está falando sobre o jogo, não é isso que está exatamente acontecendo, mas voltando aqui, então o New World, ele teve aquela subida, ele se manteve e começou uma queda, enquanto o Final Fantasy XIV, ele está se desgarrando em relação ao World of Warcraft, olha o gráfico aqui dos últimos 30 dias, todos os estados americanos, teve mais procura do Final Fantasy XIV, menos Montana, todos, todos os estados teve mais procura, para que você entenda, o que está acontecendo, no maior mercado mundial de jogos, por que isso aqui é tão importante, porque se tiver uma mudança, a Blizzard vai começar a se mexer, quando isso aqui estivesse acontecendo, se a Blizzard não se mexer, quando isso acontecer, aí nada vai fazer a se mexer, tá bom galera, é isso, tá, então mais uma vez, não quer dizer que o Final Fantasy XIV, tenha mais jogadores, que o World of Warcraft nesse momento, teoricamente, a impressão que passa, é que é isso, que é isso que está acontecendo, mas não dá para ninguém afirmar que tem, nem que não tem, ponto, e agora, o mais importante também, é entender a tendência, hoje, o Final Fantasy XIV, está em tendência de alta, e o World of Warcraft, está em tendência de queda, o New World, não dá para falar, porque aquilo foi o Closed Beta, não dá para saber, exatamente o que vai acontecer, mas pelo que nós vimos, pelo gráfico, o New World, deve ser um sucesso gigantesco, em alguns lugares, e não tanto em outros lugares, tá, no Brasil, com certeza vai ser um sucesso, nos Estados Unidos, vai ser um sucesso, mas não tão grande assim, tá bom, e galera, como vocês adoram, esse tipo de vídeo, como gera muita discussão, todo mês, eu vou trazer aqui para vocês, ou quando tiver alguma mudança, porque eu tenho que acompanhar, isso aqui diariamente, para saber o que está acontecendo, até para os vídeos, para fazer conteúdo para vocês, se acontecer alguma coisa, o New World passar, o Black Desert passar, alguma coisa maluca acontecer, eu trago aqui para vocês, tá bom, é isso, e para completar, eu quero muito saber a opinião de vocês, porque eu sei que esse assunto, é sempre polêmico, é sempre complicado, que sempre que a gente fala, que um jogo passou ou outro, o pessoal fica brigando, e o pessoal não entende, galera, o que que vocês acharam, desses novos números, já estavam esperando, que isso acontecesse, já estavam esperando, que o Final Fantasy XIV, ia passar o World of Warcraft, nos Estados Unidos, já estavam esperando, esse sucesso no New World, aqui no Brasil, vocês estavam esperando, que o New World, fosse explodir mais ainda, também nos outros lugares, não estavam esperando, o que que nesses gráficos, chamou a atenção de vocês, o que que já estavam esperando, o que que surpreendeu, o que não surpreendeu, vocês que já estavam esperando, tá bom galera, escreve aqui embaixo, deixe comentário, porque sempre que vocês deixem comentário, ajuda demais o canal, engajamento, mais YouTube, recomendo esse vídeo, para a gente só, então, deixe comentário, aqui embaixo, não sei o assunto, Codex, muito obrigado por assistir, tchau,